Você sabia que existem três ferramentas para você falar qualquer idioma? SpeakNargon é uma instalação do inglês no ser humano, baseada no mecanismo que nos faz falar, que denominamos de o órgão da fala. Nós, humanos, já nascemos com esse mecanismo que nos faz falar e nos comunicar há mais de 3 milhões de anos, seja qual for o idioma. Isso porque somos treinados desde crianças a ter uma pronúncia e uma fluência corretas. É basicamente repetir o processo desde quando você é criança e está aprendendo a falar. Não, isso não é um curso de inglês. É apenas o uso correto das três ferramentas. Sound, Structure e Comprehension. The Speaking Organ. Pesquisa, metodologia e treinamento.